Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! No vídeo de hoje, eu vou contar a história de uma grande amiga minha que conseguiu índice para uma das principais maratonas do mundo, a Maratona de Nova Iorque. A Marinelza Santos conseguiu esse índice o ano passado em Florianópolis e está treinando para essa grande prova sob orientação da professora Rosa Jussara Barbosa, que foi uma das maratonistas mais importantes do nosso país. Fiquem agora com a Marinelza e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos pedindo para que eles se inscrevam no canal Corre Professor no YouTube. Deixem seus comentários abaixo e curtam este vídeo. Um abraço a todos, Corre Professor! Começando os primórdios, eu comecei a correr por causa da brincadeira de não precisar de medicação para estresse em função do trabalho. Iniciou lá em 2015, como eu sempre falo, o meu problema é que a primeira prova deu pódio e depois que a gente experimenta essa cachaça não tem mais solução. Eu continuei em 2015 numa brincadeira, durante a meia maratona aqui de Passufo, um grupo de colegas do banco ficou lá em casa e nós nos inscrevemos para o sorteio da Mizuno Up Heels. Adivinha de todo mundo quem foi sorteada? A Marinelza que não corria na época nem 10 quilômetros. Mas aí começou, começamos a evoluir os treinos e eu procurei a Rosa para especificar o treino para a Mizuno Up Heels. Foi interessante porque eu fui lá, eu fiz um tempo muito tranquilo, corri muito bem. E de lá para cá, desde que a Rosa entrou na minha vida, foi mais ou menos assim, um minuto de média abaixo em cada quilômetro, em cada distância. Todas as distâncias foram evoluindo. Em 2018 eu fiz a primeira maratona lesionada. Não foi exatamente o que eu queria, mas foi bom. E antes da maratona tu fizeste algumas meias? Várias. Muitas? Várias meias. Umas oito meias para evoluir para a maratona. Mas sempre com a maratona como objetivo? Ou ainda não? Quando tu fazias as meias? Na verdade, quando eu iniciei, eu nem imaginei que eu correria 10 quilômetros. Imagina, 5 quilômetros estava de bom tamanho. Só que uns dois meses depois alguém inventou a pampulha. E nós fomos. Eu comecei a correr em fevereiro e em dezembro nós fizemos a pampulha. É uma prova boa, gostosa, você não tem preocupação. A gente vai para se divertir. Sim. Depois disso evolui, foram várias meias. No ano passado nós corremos a meia de Floripa, em agosto. E essa meia é que eu não sabia que a meia maratona valeria como índice para a maratona de Nova York. Nós fizemos, fomos para, corremos para a TTT agora no início do ano. E na volta, um dia depois da segunda-feira, eu recebo uma mensagem. Liguei para o Angeles. Alguém clunou o meu cartão. Veio uma cobrança em dólares aqui, não sei o que tem. New York e eu sei que eu li o que estava escrito. E ele começou a gritar, você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu, o que é que eu não sei? Ele usou o meu índice da meia maratona de Floripa para fazer, para tentar a inscrição para a maratona de Nova York. Por índice, deu certo. E aí eu descobri assim, no susto com o débito do cartão de crédito. A Rosa fez uma preparação para outras provas. Diz que a maratona, a preparação específica para a maratona começaria dois meses antes. Mas é lógico que eu estava desesperada, porque ano passado foram seis meses e mesmo assim a coisa não fluiu. Esse ano eu fui e corri a meia maratona de Floripa de novo. Muito melhor do que a meia maratona que eu tinha feito preparatória no ano passado para a maratona. Eu levei um susto assim. Como assim? Tive uma semaninha de descanso e agora efetivamente começou a hipopéia para a maratona. E nessa brincadeira, faz uns 15 dias que nós começamos, ajuda de todo mundo. Gente, muito bom isso. É muito bom. Eu tenho o William Nadal ajudando na parte nutricional, tem a Bruna Bitarello cuidando das pernas, o Josias. O Josias já cuidava do corpinho inteiro, agora ajuda um pouquinho mais. Tem a parceria do próprio grupo. Hoje de manhã, Amanda, a Liziane e a Lene foram me ajudar no longão, porque o pessoal vinha para cá. Então, tinha prova, ninguém vai fazer longão. Em Lagoa, eu tenho a parceria de um grupinho também. Tem um novo integrante do nosso grupo, que é o vizinho lá, o Gerson, que torre comigo, que ajuda. Tem um professor, os professores da academia, Grace, Barras, que fazem a preparação de funcional. Então, muita gente. Uma boa equipe. Uma equipe de fiso. E que foi se formando também, sem escolhas e foi só que o pessoal que está gostando. As coisas foram acontecendo. Que ótimo, né? E a melhor parte foi isso, né? Em Lagoa, ter também esse apoio. Esse apoio. Porque eu imaginei que saindo de fosforo morreria. E a preparação da Rosa agora para a maratona está boa. Sim. Todo mundo ajudando. Os longões estão evoluindo. E cada longão vai ter participação de um grupinho para ajudar. Então, a melhor parte é essa. Eu sei que a maratona é lá no dia 3 de novembro, mas até chegar dia 3 de novembro, tem gente de todos os cantos ajudando. Tem gente participando. E quando eu for para lá, eu acho que vai ser assim, eu vou preparada, mas não vou sozinha. Sim, com certeza. Eu carrego um cantinho de cada um. Quantas provas fora do país você fez? Fiz Uruguai, uma meia maratona, fiz Chile e Santiago, 10 quilômetros. Só isso. E agora é só uma major. É, só uma. Só uma major. A primeira, né? A primeira. Até porque, como a gente... Aliás, como eu aprendi agora, eu ando em busca do meu unicórnio, né? E Boston precisa vir. Precisa, né? Não sei se agora, mas virá. Vai, vai vir, sim. Vai vir, sim. Até porque, dentro do treinamento, antes de ser específico para Nova York, tu já estava num bom ritmo. E agora, em treinamento específico para Nova York, a tendência é melhor, né? Tem um ritmo melhor, mais confortável, principalmente, né? E agora, depois disso, é Nova York, depois a gente foi para a Summer, vamos para a TTT novamente, com toda aquela... Logística da galera. Logística da galera, apoio do Brasil, então... Beleza. Beleza, beleza aí. Ok, então. Obrigado, Mari, por mais essa força para o canal. Mais uma. Muito obrigado. E agora a gente vai voltar no longão de 30 quilômetros. É isso. Então, eu conversei com a Mari Nelza, que vai fazer a primeira major em Nova York. E a gente vai contar a história em outros vídeos do canal, porque a gente vai acompanhar o treinamento dela.